Eu que era do bagulho, que a paz tentava pra ver Esse é o que eu tenho prazer Eu que era do bagulho, que a paz tentava prazer Eu que era do bagulho, que a paz tentava prazer Que eu estive agora com os caras da bomba E cheia pra pelo amor, que eu fico com o pé E que ele é morro, que eu não sei se jantar Eu que era do bagulho, que eu não sei se jantar Eu que era do bagulho, que eu não sei se jantar Eu que era do bagulho, que eu não sei se jantar Eu que era do bagulho, que eu não sei se jantar Eu que era do bagulho, que eu não sei se jantar Eu que era do bagulho, que eu não sei se jantar Eu que era do bagulho, que eu não sei se jantar Eu que era do bagulho, que eu não sei se jantar Eu que era do bagulho, que eu não sei se jantar Eu que era do bagulho, que eu não sei se jantar Conheci uma mina no humor E de quebra quis me envolver Eu que era do bagulho E a parte que está com pra mim É ser um dia que está com a mão E meu cabelo, meu cabelo, meu capricho Chau, 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 chau De quebra quebra uso cara na boca E eu cheguei erospectivo felt E quedo quebrado no caça E a parte que está com a mão E quebra somos namorados Essa mina que quer Eu echo nobleep Mais choro meu, mais choro meu Mais choro meu, mais choro meu No fim cê jantar o que é que acabou Quem tem que amar o que é que acabou Mais choro meu, mais choro meu Mais choro meu, mais choro meu Esse é o décimo vídeo Mais choro meu, mais choro meu